Antes morrer de pé lutando, do que morrer ajoelhado mendigando Rios secam, montanhas desabam, mas nem com isso os alamedas acabam Os combatentes será sempre a minha fortaleza urbana A voz é o maior meio de expressão humana Isso é Bruno M, das séries produções para a nação angolana Dança da tropa, dança da tropa Che é dança da tropa, vem dançar se você é tropa Dança da tropa, dança da tropa Che é dança da tropa, vem dançar se você é tropa Tudo começou como um vírus, se arruinou sonho sete tiros Ainda tenho aqui na memória, foi uma longa trajetória Um por todos, todos para a vitória, só quem foi conhece a história Mano, mano e o domenico gritos de glória Era uma vida ilusória e a liberdade foi provisória Ainda lembro os tempos de guerra, muitos hoje embaixo da terra Badami, R, Talobá, tudo que se viu da igreja O monjado e o puto João se não te proteja O de mama e o CDF, porque Deus o tenha Mas dá uma fogueira sem lenha Se alguém fosse minha se assenha Seja pela mudança, então venha Então venha Dança da tropa, modern boy Dança da tropa, simonim Dança da tropa, mochidão Dança da tropa, o camponete Dança da tropa, metafop Dança da tropa, a gozar Dança da tropa, o sifor Dança da tropa, buscância Trago mensagem de homenagem pra todo a S que deu coragem Pode escrever que não é montagem Foi do mira e o cão grande, deram guerra no nome da squad Mas o Don G também foi um bado Mochidão, chequeante viu Mostrou garra e assumiu Mochidão e o simonim, pura tropeira Camponete defendeu bandeira Mas o Sibarga fez juramento O Ampalo mostrou talento, tropa lameda 100% Vida de risco e perigo Se eu quem viu, entendo o que digo Querido, acho que o tempo não sara Mojo, zoeio, baitara Maldito tempo que nos separa Mas a comarca não escolhe cara Apesar disso tudo, a vida não para Dança da tropa, Zemac Dança da tropa, dibungo Dança da tropa, MC Paulo Dança da tropa, rogativo Dança da tropa, rino, leão Dança da tropa, viando, bom Dança da tropa, caramelo Dança da tropa, tudo que isso Suportamos muito hipoteco, mas nunca fomos tropa dos becos Fazendo 40 para condeco E a nossa tropa mantinha seco Hoje em dia tem muito wiki Também já quer nos confundir Quem é que manda aqui? Alali Quem é que manda aqui? Alali Fomos treinados em campo minado Para deixar cauíces desindados Não lutamos, mas dependemos Porque fazemos parte do Estado Quadro para caver ao lado Por isso cuidado com o dado Se calhar a cena fica esborrado Descombatando é o Reino Unido Reino dos bandidos foi punido Mas o da igreja foi extinguido Ninguém esperava esse ponto Hoje para muitos um simples conto Mas só quem é para entender Quem mata também espera morrer Dança da tropa A paixão Dança da tropa Puto faca Dança da tropa Puto pau Dança da tropa Menino de voo Dança da tropa Da igreja Dança da tropa Mão palo Dança da tropa Dança da tropa Geli finado Que é dança da tropa Menino de tanto Você é tropa Você é tropa Nesta cidade Reina a escassez de oportunidades Na faculdade Vagas são sempre uma raridade E outros enchem currículo em cadeia Vidas alheias Colam em teias Marginais com caras de pleia Olha o mundo que me rodeia Cada tristeza é uma ideia Um só povo Uma só nação Mulher nunca foi a opção O homem faz tudo peloção Muita ambição Faz decair a civilização Não pudurei revolução Batata da nova geração Abrir o coração Ambição É fechá-lo a tranquilidade Plantar ventre de colher tempestade Os carecem de liberdade Resto dos dias atrás das grades Mas na vida nunca é tarde Houve recado Se tens ouvidos O microfone está derretido Mas o réu vai ser absolvido Dança da fiop Dança da tropa 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 O tão grande Dança da tropa Alameda Dança da tropa Tropa caveira Dança da tropa Última linha Dança da tropa Os mortéis Dança da tropa Os metralhas Dança da tropa VM Dança da tropa Dança da tropa Dança da tropa Dança da tropa When I'm such Você é tropa Você é tropa Você é tropa Você é tropa Yeah Moe Gang Music Dança da tropa Dança da tropa